Eu queria que explicasse um pouco, por favor, a intenção da formação tática e do estilo de jogo do Botafogo, que terminou, acabou terminando com cerca de 25% de posse de bola. A gente reparou que o time quase não atacou, quase não conseguiu sair para o jogo, foi mais no primeiro tempo. Eu queria que você explicasse um pouco, por favor. Então, basicamente, nós quando montamos uma estrutura, um sistema, partimos com uma intenção, todo o sistema, toda a ideia é uma intenção, e é uma intenção que é prévia àquilo que é o jogo. Depois do jogo, há diversas explicações que podem ser dadas e que normalmente têm a ver com o resultado. Não só com o resultado, porque existem variáveis que depois podem ser explicadas, como essa que falou, posse de bola, número de finalizações, mas na verdade aquilo que decide o jogo, e está bem explícito nas leis do jogo, é a quantidade de golos marcados, basta ter um golo a mais que o adversário. E o nosso adversário hoje marcou um golo, acabou por ganhar justamente, e nós não montámos uma estrutura ou uma forma de jogar para que acontecesse aquilo que aconteceu. Não montámos uma estrutura para dizer assim, vamos ter 20% de posse de bola e o adversário 80%. Foram as contingências do jogo, tem a ver com a forma de jogar do adversário, tem a ver com as nossas estruturas e com as nossas limitações também, tivemos uma semana difícil, com algumas dúvidas até ao dia do jogo com quem poderíamos eventualmente jogar, mas montámos uma estrutura que nos permitisse sermos sólidos defensivamente, mas sempre com o objetivo de sair para ataque e de criar finalizações. Eu acho que criámos algumas, não criámos assim tão menos finalizações que o adversário, tivemos as nossas oportunidades, inclusive é uma oportunidade flagrante, quando o jogo ainda estava 0-0, mas a verdade é que o adversário teve esse domínio territorial, teve esse domínio em termos de posse, e na minha opinião mereceu justamente ganhar, é a realidade, nós vamos continuar o nosso caminho. Quando fala-se muito de estrutura ou de sistema, parece que por vezes um sistema ou uma estrutura muda tudo e decide o jogo, mas quem faz as estruturas e os sistemas são os jogadores, disponíveis, são as dinâmicas, e é outra variável que se fala poucas vezes, que é aquilo que o adversário faz. O jogo tem a ver com duas equipes, o adversário tem um jogo muito triangulado, muito de combinação, muito de bola, aparentemente por vezes parece que quem está do outro lado com menos bola deveria saltar mais a pressionar, deveria ficar mais alto, mas a verdade é que o próprio jogo ofensivo do Fluminense tem muito a ver com isso, com o chamar, com o atrair para criar espaços, nós não queríamos permitir esse tipo de espaços, queríamos e sabíamos que eles não iam sempre sentir eficácia no passo, sabíamos que nós também queríamos sair e sabíamos quais eram os passos por onde nós queríamos sair, mas a verdade é que o jogo terminou, eles ganharam, nós perdemos e esta é a história do jogo. Obrigado. Os desfalques, as ausências acabaram forçando o Botafogo a adotar essa estratégia um pouco mais defensiva, mais para jogar no contra-ataque, teve problemas hoje para montar o time e isso, acabou fazendo com que o Botafogo jogasse mais dessa forma? Como eu disse, a estratégia e aquilo que é a ideia para um jogo é uma intenção prévia, a nossa estratégia não era ficar com 20% de posse de bola, também não vou dizer que teve a ver só apenas com isso, com a questão de termos jogadores mais limitados, ou lesões, ou problemas durante a semana, ou castigos, não teve só a ver com isso, mas tem a ver com tudo, o jogo é demasiado complexo para se dizer agora que o facto de termos tido desfalques colocou a nossa equipa com menos posse de bola. Eu acho que não teve só a ver com isso, teve a ver também com aquilo que o adversário fez, teve a ver com o prolongar do resultado de 0-0 até uma determinada fase do jogo em que a nossa equipa sabia que poderia ter paciência, que não deveríamos saltar a pressionar só porque sim, porque não queríamos obter esse espaço ao Fluminense, mas essa é uma das variáveis que ajuda a explicar, como é óbvio, uma equipa que tem a semana toda para treinar, com todo o elenco disponível, é diferente de uma equipa que tem a semana toda para treinar, mas que tem dúvidas, que hoje tem uma informação, amanhã tem outra, depois há uma lesão, depois há um jogador que aparentemente está apto, mas que volta a não estar apto. Então montar uma estratégia durante 5 dias sabendo qual é o time que vai jogar, qual é o 11 inicial que vai jogar, é um cenário, não foi esse o cenário que nós tivemos, talvez tenha trazido obviamente dificuldades, com certeza que sim, mas é injusto dizer isso para com os jogadores que jogaram, que lutaram muito, que trabalharam muito, que se entregaram muito, e seria injusto da minha parte dizer que foi isso, que causou esse domínio territorial e depósito de bola do Fluminense, porque o futebol é assim, é avaliado pelo resultado, é normal que seja assim, mas a verdade é que o resultado determina tudo, não é? Na minha opinião, há 4 cenários possíveis num jogo de futebol para se avaliar o jogo a posteriori. Existe a avaliação que nós treinadores fazemos, mais tática, mais estratégica, e temos que a fazer depois do jogo, como é óbvio, e depois existe aquela análise menos racional, que não é crítica nenhuma da minha parte, mas que é uma análise mais emocional, quando uma equipa joga bem e ganha, é uma equipa fantástica, mas quando uma equipa joga mal e ganha, por vezes é apelidada de guerreiros, lutadores, conseguir capacidade de sofrimento. Pois existe o contrário também, que é uma equipa que ganha bem e perde, e são apelidados de românticos, e lá está, é uma equipa quando joga mal e perde, não há muito mais a dizer, e vamos à procura de desculpas, tudo parece negro, ou tudo parece negativo. Da nossa parte não é esse o caso, existe agora um impacto emocional de perder, que é sempre negativo para nós, mas eu não queria lançar nenhuma desculpa e dizer que foi por por ter acontecido isso, que nós passámos mais tempo a defender. Essa foi uma das variáveis, mas não foi a única com certeza, e eu tenho de deixar uma palavra a todos os jogadores disponíveis, alguns deles acabaram o jogo exaustos, mas acabaram o jogo de cabeça erguida, acabaram o jogo unidos, como têm estado sempre. Temos um grupo fantástico, temos uma equipa que trabalha muito, uma verdadeira família, é muito fácil enaltecer uma família quando se ganha da forma que nós ganhámos o jogo anterior, e é muito fácil criticar quando se perde um jogo como hoje nós perdemos com menos posse de bola. Da nossa parte não vai haver essa análise, estamos muito fechados uns com os outros, acreditamos muito uns nos outros, e sabemos que o caminho vai ter altos e baixos, hoje foi um dia mais baixo, na semana passada foi mais alto. A nossa filosofia é esta, não ficamos demasiado excitados nas vitórias, nem vamos ficar deprimidos nas derrotas, enquanto sentirmos que somos um grupo, e nós somos um grupo grande e forte. Em termos de estilo de jogo não muda nada, porque sabemos que é um duelo diferente, é um jogo eliminar, é uma eliminatória, estrategicamente é diferente, o resultado da primeira volta conta, ou da segunda volta vai ter que ser feita em função daquilo que aconteceu na primeira, mas como eu já disse, não, a motivação não vai cair. Uma coisa é dizer assim, estamos tristes porque perdemos o jogo, obviamente que sim, o grupo está triste, porque sentiu que trabalhou muito, sentiu que tivemos as nossas oportunidades mesmo não fazendo um jogo bom, um jogo com os seus momentos difíceis, mas enquanto tivermos um grupo como aquele que eu encontrei ali no vestiário, unido, abraçado, que acredita uns nos outros e que sabe que nós vamos melhorar, que estamos no caminho certo e que vamos melhorar, a motivação não vai baixar nunca, como eu já disse, não ficamos demasiado citados com a vitória heroica que o grupo teve na semana passada, e vamos ficar deprimidos com a derrota triste que tivemos hoje. Boa noite, Vitor, Matheus Medeiros. Nós, como jornalistas, a gente não pode criticar, por exemplo, os altos números de lesões, até porque não somos fisiologistas nem professores de educação física. Qual a percepção do Botafogo para o alto número de lesões musculares que vem tendo, se é calendário ou se é algo que... Qual a percepção do Botafogo? E se para o jogo da Copa do Brasil tem a expectativa da volta do Vitor Sado, Lucas Fernandes, reforços para o time? As perguntas são ótimas, as respostas teriam que ser dadas pelo departamento médico, é óbvio que nós estamos a par daquilo que se vai passando, mas estamos muito focados numa área muito mais técnica e mais tática. Como eu disse, quando existem muitas lesões, tal como existem muitas derrotas, nós vamos à procura de explicações. É o ser humano é assim que funciona, como é óbvio. Quando as coisas correm muito bem, vamos à procura de coisas boas. Tudo é perfeito, tudo correu bem. Relativamente às lesões desportivas, tem a ver com a alta intensidade dos jogos, tem a ver com uma série multidimensional. Não é fácil para mim explicar isso, teria que ser o departamento médico a falar sobre o assunto, mas é normal, todas as equipas tenham os seus momentos. Vamos passar também longos períodos sem lesões. Normalmente quando aparece a palavra muscular é um bocadinho fantasma, dizer alguma coisa está a ser mal feita, o piso é mau, os treinadores são maus, o treino é mal planeado. Não, como eu já disse, o grupo está demasiado fechado, acreditamos muito naquilo que estamos a fazer. É mau termos tido algumas lesões. E depois tem a ver com questões como a 2, imagino, jogadores que têm de ser chamados a jogar, não tendo tantos minutos acumulados, num jogo de alta intensidade como foi o jogo de hoje, onde nós trabalhámos muito, corremos muito, é normal que amanhã alguns deles apareçam cansados. O Romil ficou simplesmente esgotado, ele saiu e disse, eu dei tudo o que tinha, agora tenho de descansar. É esse tipo de jogadores que nós queremos. É muito mais fácil para mim falar de caráter e apreciar este tipo de caráter de jogadores como ele e como outros, que eu sei que deram a vida hoje, do que falar sobre esse tipo de questões que vão acontecer sempre. e não vamos andar atrás de culpados. Faz parte do futebol, quando aparecerem muitas, é óbvio que é um momento negativo, mas vamos passar períodos com menos, com o elenco mais completo. Nem toda a informação que aparece é verdadeira, como vocês sabem, e é muito mais simples do que isso dizer, esta é muscular, foi culpa disto, e esta não é muscular. É bastante mais complexo do que isso, mas é um pouco por aqui, tem a ver com tudo. Eu sou o Edu Gomes, Rádio Opinião Play. Desde o jogo contra São Paulo, sem querer ser repetivo, tem sido muito utilizado esse esquema dos três zagueiros, e uma rotatividade grande, devido às suspensões e tudo mais. Hoje a gente teve o cartão amarelo do Carle, a gente vai ter um jogo no meio de semana, no Botafogo, na Copa do Brasil, e depois de Bragança Paulista. Pensando essa rotatividade, qual seria a opção, já pensando no jogo contra o Bragantino, na ausência do Carle, e se essa posição, talvez já esteja sendo falada na comissão técnica, de possíveis novos nomes, já que com três zagueiros, vai-se precisar de mais jogadores no elenco. Obrigado. Como eu já falei, a estrutura não quer dizer que a equipa vai jogar sempre com esta estrutura de três zagueiros, nem quer dizer que seja uma estrutura mais defensiva. Nós começámos esta coletiva por falar de variáveis que explicam o jogo, ou melhor, variáveis que podem ter a ver com o jogo, mas aquela que explica realmente é o número de golos marcados. Mas a verdade é que a equipa, no primeiro jogo que fez aqui em casa com essa estrutura, pela primeira vez, teve uma porcentagem muito grande de entradas no último terço, de passos para dentro da área, de finalizações. Então, às vezes, é um paradoxo dizer que a equipa tem três zagueiros e vai defender mais, ou que a equipa tem três centroavantes e vai atacar mais. Não é assim que funciona. Nós, com esta estrutura, temos tido mais solidez defensiva. Não tivemos sempre em todos os jogos, estamos em crescimento, também como é óbvio, mas também tivemos muito mais capacidade de sair em contra-ataque, em ataque rápido, e em criar o número de finalizações que nos permitisse chegar a golos. Daí termos ganho também esses últimos dois jogos. Hoje não foi o caso, mas relativamente ao próximo jogo, há outra variável que também nos ajuda. Nós não tomamos uma decisão no final do jogo, porque perdemos ou porque ganhamos. Vamos para casa, vamos descansar, vamos analisar tudo o que se passou no jogo de hoje, vamos perceber quem está disponível e a partir daí montar. Montar o esquema para o próximo jogo ainda não está decidido. Relativamente à questão de novos jogadores, já é uma questão que não me cabe a mim responder, respeitando a sua questão, mas confiamos muito nas pessoas que estão no clube, na direcção, na administração, diretor desportivo, todas as pessoas que estão envolvidas. Quando eu disse que temos um grupo fechado e unido, eu não me referi apenas aos jogadores e à comissão técnica. Todas as pessoas, desde o departamento de comunicação, à fisiologia, à análise, à direcção desportiva, todos, estamos todos em sintonia, sabemos aquilo que queremos. Agora, relativamente a questões concretas de nomes, eu não vou falar por uma questão de ética, apenas e só, mas, como eu disse, sabemos qual é o caminho que temos que percorrer e temos noção que vamos ter dias como o de hoje e que vamos ter dias como o que tivemos há relativamente pouco tempo lá em Porto Alegre. Agora, é óbvio, é muito mais fácil falar sobre vitórias do que sobre derrotas. Nas vitórias, tudo parece que foi bem feito, nas derrotas, tudo parece que foi mal feito, mas nós temos é de ser coerentes, pensar muito com a cabeça, sermos muito racionais e deixar também essa análise mais emocional para vocês e para quem vê o jogo de outra forma. É assim, o fenómeno desportivo é assim que funciona, nós temos consciência disso mas, como eu disse, estamos muito firmes e sólidos e sabemos aquilo que queremos. Muito obrigado a todos. Boa noite.